Osasco, 16 de maio de 2013. Meu nome é Marco, sou morador da cidade de Osasco, município da Grande São Paulo, Estado de São Paulo, País, Brasil. Eu faço parte da CPMAO, Conselho de Proteção ao Meio Ambiente da cidade de Osasco. Estou fazendo uma coleta de dados a respeito das questões ambientais da cidade de Osasco. Estava eu passando próximo a essa área verde aqui, se localizar próximo a essa alça de acesso, que vem, para quem vem da parte norte da cidade, ou melhor, para quem vem também da Marginal Castelo Branco, alça de acesso para o centro, né? A esse sentido aqui. Estou próximo ao hospital regional, né? É o prédio mais ao fundo lá, verde. E esses prédios aqui, no Conjunto Ervi, né? Então, qual que é a questão aqui de a gente estar... mostrando aí o que acontece no local em termos ambientais, né? Está vendo aqui ocorrendo uma manutenção do lugar aí, com um corte aí da vegetação aí, para os animais, para o local, né? Para estar evitando aí a expansão aí de insetos que incomodam a população, né? Também, para estar melhorando também o aspecto visual aí, das áreas verdes da cidade, né? Eu estou próximo aqui a uma grande quantidade de pássaros aí, que se aproveitam da situação para estar pegando os insetos que... que ficam nos poços aí, com um corte aí da vegetação, né? Eu vou estar me aproximando, para expor as imagens para vocês. Então, essa aí é uma quantidade aí, significativa aí de pássaros no local, né? A questão é de a gente estar documentando aí, essa questão ambiental da cidade, é que a gente, Osasco, que está enfrentando diversos problemas aí na ordem ambiental, quando digo no aspecto de lixo, né? Estão sendo espejados aí em vários pontos da cidade, material altamente contaminante, né? Por falta de desconhecimento da população, né? Está faltando nenhum trabalho ostensivo aí de comunicação na área ambiental aí, para estar informando aí a população essa questão aí. Está precisando aí de um investimento aí nessa área aí, né? Tendo em vista que hoje nós disponibilizamos também de... dispositivo de... para estar agilizando aí... Quando eu digo dispositivo aí, hoje aí que nós estamos no século XXI, é a internet, né? Está informando aí as pessoas que certos tipos de substâncias, de material, não podem estar sendo escartados no meio ambiente, né? Porque vai estar proporcionando impacto aí, vai estar afetando os animais, o ecossistema local. Eu tenho um exemplo aqui de material altamente contaminante. A princípio, esse material contém mercúrio, né? Imagina o impacto aí para os animais no lugar, né? Isso aí não pode estar acontecendo uma coisa dessa. A gente tem que estar procurando informar a população a respeito dessas substâncias, né? Também está cobrando das empresas aí que fabricam esse material para estar colhendo esse material aí para estar dando um destino correto para ele, né? Uma destinação correta, porque o meio ambiente acaba pagando um preço muito caro, né? Fique bem claro que o problema não é só nesse ponto no qual eu estou aqui. O problema, ele se encontra em vários pontos aí da cidade. Eu acredito até em outras cidades aí do Estado, nosso país aqui. O material é esse aqui, ó. 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 Lâmpada florescente, né? Se, é... Essa lâmpada aí é confeccionada com material altamente cancerígeno, né? Altamente contaminante. É mercúrio. É, isso aí é, para o meio ambiente, é... É muito ruim. É péssimo, né? Ó. Tá jogado aqui, no meio da vegetação, é... Como eu havia mostrado aí, é... Vocês observaram aí na gravação, nas imagens, que vários pássaros aí, é... Interagindo aqui, é... Se alimentando os insetos, né? Esses insetos aí que passam sobre essas lâmpadas aí, e se contaminam com pó, né? Ou com algum vestígio, algum traço aí, é... Da... 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 Da lâmpada aí, acaba se contaminando e, consequentemente, vai estar contaminando os pássaros aí. E vai estar ceifando a vida deles aí, né? É... É muito triste isso aí, é muito ruim. É... É... Veja só... O que a gente tem aqui, ó. Eu vou... Estão me aproximando novamente aí, dos pássaros. Eles estão mais à frente. Então, é... Como puderam observar, vários pássaros interagindo no local aí, é... Correndo risco de contaminação aí por essas substâncias aí, né? É... Então, a população tem que estar sendo informada aí, sobre essas questões aí, é... É importante estar informando aí, sobre esses materiais que contaminam o meio ambiente, né? É... É fundamental aí, que a instituição pública aí, a parte administrativa da cidade de Osasco, é... Procure estar enxergando aí, essa questão aí, né? E tente... É... E procure estar fazendo um plano aí, de informação para a população aí, utilizando vários leitos de comunicação, tanto como panfletagem, é... Mídia, internet e tal, porque, é... Está sendo afetado lá do sistema local aí, por, é... Descarte indevido de material altamente poluante, é... Altamente tóxico, né? Então, é... Eu, como... Como munícipe aqui de Osasco, é... Também como ambientalista aí, cidadão aí, é... Eu tenho como obrigação, está informando a população aí, e está informando as autoridades sobre essas questões ambientais da cidade de Osasco, para que se mantenha uma saúde aí, e a qualidade de vida da população como um todo aí, a população humana, e também os animais que interagem nesse lugar aqui. Meu nome é Marco, sou morador da cidade de Osasco, município da Grande São Paulo, Estado de São Paulo, país-Brasil.